Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer. Meu nome é Manuela Ferreira, sou advogada, atuante na área de direito imobiliário e direito condominal. E no vídeo de hoje eu vou falar as hipóteses em que é possível realizar a rescisão do contrato de aluguel sem o pagamento de multa. Essas hipóteses são previstas na lei do inquilinado. Bom, se você é novo, aproveita pra se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que têm interesse em saber e se manter informado sobre o direito imobiliário, direito da alocação e a compra e venda de imóveis, que eu também trago aqui sempre muito conteúdo sobre isso. Então, gente, quais são as possibilidades, quais são os momentos em que é possível realizar a rescisão do contrato de alocação sem o pagamento de multa? A lei do inquilinado, ela prevê três momentos em que é possível realizar essa rescisão do contrato em caso de multas. O primeiro momento é quando o inquilino necessita por um pedido da empresa, ele é um empregado, e o empregador necessita que ele mude pra realizar o trabalho em outro local. Então, nesses casos, é possível sim realizar a rescisão do contrato de alocação sem o pagamento de multa, mas é importante que siga o que dispõe a lei do inquilinado. Tem que fazer a notificação, tem que informar, tem que ter ali a comunicação, o pedido do empregador formalizado pedindo pra que esse funcionário mude de cidade ou de estado pra poder realizar o serviço. Isso aí tem que ser comunicado ao proprietário de forma formalizada. A segunda opção, o segundo momento em que é possível realizar essa rescisão do contrato sem o pagamento de multa é quando o imóvel apresenta problemas estruturais. E essa parte é muito importante porque são problemas que dificultem ou impossibilitem a moradia no imóvel. Não é qualquer tipo de problema. Esses problemas são estruturais no imóvel. E é importante que o inquilino, antes de já sair rescindindo o contrato, comunique ao proprietário que o imóvel está naquelas situações que é necessário realizar uma reforma ali naquele imóvel para que o inquilino exerça a moradia plena, utilize o imóvel de forma plena. Essa aí é uma outra possibilidade. Agora, se comunicou, realizou contato com o proprietário e ele não resolveu, não corrigiu o problema, o problema está lá, dificulta a sua moradia do imóvel, é um problema estrutural, uma fiação, um encanamento. Então, você pode sim rescindir o contrato de locação sem o pagamento de multa a partir do momento que aquele imóvel fique inviável para utilização. O terceiro momento em que também é possível realizar o contrato de locação sem o pagamento de multa é quando o proprietário precisa realizar obras estruturais e emergenciais no imóvel. Nesse momento em que o proprietário precisa fazer essas obras, já está disposto lá na lei do inquilinato, que ele tem ali o período de 10 dias para fazer reformas urgentes no imóvel. Às vezes o inquilino vai precisar sair ali do imóvel para que o dono do imóvel, o proprietário, realize a reforma no imóvel. Nesse caso, ele tem aí o período de 10 dias para realizar esse procedimento. Se ultrapassar esse prazo de 10 dias, o inquilino já tem o direito ao abatimento do aluguel. E caso ele ultrapasse, extrapole 30 dias, o inquilino pode sim realizar a rescisão do contrato de locação sem o pagamento de multa. Eu espero que essas informações tenham te ajudado a entender um pouco mais sobre a sua relação locatícia, sobre o seu contrato de aluguel. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que assim que possível eu venho aqui e respondo. E eu te convido a seguir o meu canal, que sempre que possível eu vou postar aqui conteúdos sobre direito imobiliário e direito condominal. Então se inscreva no canal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.